É isso aí pessoal, tô de volta e é o seguinte meu amigo, agora é o gran finale cara, gran finale, premiação, tudo a partir de agora, vamos lá, Popstation Golf Cup. Popstation, oferecimento SK Impressões. Gente, tô recebendo agora o Gil, meu parceiro da Quinelato, tudo bom Gil? Tudo bem. Gil Quinelato né? Gil Quinelato. Ô Gil, você já teve contato com o Golf, imagino que você fez, já a gente andou se falando, você deve ter feito troféus e mais troféus maravilhosos pro Golf, que é um esporte maravilhoso, como que é que tá vivendo essa natureza aqui? Não, é muito gostoso, é um esporte lindo, sempre no campo aberto, no gramado, a gente fica muito gostoso, sente bem né? A gente também, eu já tive em outros eventos de Golf, aí que a gente também forneceu material e é sempre esse ambiente gostoso, esse clima muito agradável, o pessoal assim... Ô Gil, quero te agradecer pela participação, pela parceria no evento, dizer que eu tô muito feliz em ter uma empresa como a Quinelato, participando junto do primeiro circuito Popstation Golf, de Golf, Copa Porto Seguro, dizer que é muito bacana ter uma empresa referência em toda a nossa região. Deu 54 anos né Gil? 55. 55, aí eu já roubando uns, 55 anos meu amigo, de tradição, tanto na parte de joias, quanto na parte de troféus, de enfim, de medalhas, enfim, de tudo que você precisa pra deixar meu amigo, a sua empresa com um layout bem bacana, ok? Então fica aqui meu agradecimento, vamos curtir o Golf? Não, eu que agradeço a oportunidade de passar um dia tão agradável como esse aqui num lugar tão gostoso. Imagina, imagina, vamos lá. Essa Juliana Torrecilas, que cuida do marketing da Porto, me atura todo santo dia lá, né Ju? Não, esse é um amor, se todo mundo fosse que nem o Douglas, eu tava... E que me ajudou, gente, e tá aqui representando no torneio hoje a Eva, que não pôde estar presente, mas tá aqui representando a Porto, enfim. Ju, muito bom pra uma empresa como a Porto ter a sua marca, o seu nome, relacionada a um esporte tão nobre, tão bacana e que vem crescendo muito no Brasil, né? Com certeza, a Porto, ela sempre se preocupa, né, de estar vinculando a marca dela, a esporte, a esse tipo de competição saudável, né? Eu acho que isso é um exemplo e a gente tá em busca disso mesmo. Olha, gente, já pegando o gancho do que a Ju tá falando, no esporte ser saudável, você que acompanha o Pop Station, você acompanha quinzenalmente o nosso quadro, que é o Pop Health, onde os profissionais associados do Porto Seguro Saúde dão dicas de vida. Então, a gente sabe, vocês sabem que a gente faz a campanha, a gente tá trabalhando muito o produto Porto Saúde, os médicos podem se associar, as empresas, enfim. Vocês têm no Pop Station toda a divulgação. Agora, gente, a Porto é líder no mercado. Deixa eu proteger o parceiro aqui, a Ju, você não vai falar nada, porque você é neuta, você tá neuta. Líder no segmento de seguros pra autos, ok? Tem um produto melhor do que o outro, enfim, são vários e vários produtos, e eu fico muito feliz mesmo e honrado de representar uma marca como essa, de saber que a Porto confia no nosso programa, na minha divulgação, que hoje realmente é unanimidade. O cliente Porto Seguro é um cliente satisfeito, não muda, né, especial. E aí, gente, hoje, pra coroar não só a saúde, o ar livre, o bem-estar, o esporte, a gente tá sorteando um GPS que clientes Porto Seguro tem uma moleza na hora de garantir, né? Sim, o cliente Porto Seguro tem desconto aí, o GPS é um equipamento agora que tá super na moda, o pessoal tá comprando muito, até mesmo, né, pra hoje em dia, pra você se localizar, poder sair com segurança, né, e chegar no seu destino. Então, o GPS, né, o notebook... O notebook e também uma moto. E uma moto, exatamente. Passamos, Ju. É como eu falo, é P de Porto e de Pop, S de Seguro e de Station. Casamento perfeito, hein? Casamento perfeito. Nós, obrigado, Ju. Obrigada, meu amor. Pop Station, oferecimento, News Link Comunicação Empresarial. É isso aí, gente, então vocês conferiram tudo a respeito do nosso primeiro, primeira etapa do circuito Pop Station de Golf, Copa Porto Seguro. Gente, eu ganhei aqui dos meus parceiros, ó, a xicrinha nova da Porto, com o logo novo da Porto, ó, que maravilha, hein? Coisa mais delícia, ó, vou tomar café... Ô, Juliana, eu quero a de chá, viu? Não só a de café, eu quero a de chá também. Agora eu quero mandar, gente, um grande abraço pra minha querida parceira, minha amiga, a Eva Miguel Vasques, que é a nossa diretora da Porto Seguro aqui em Campinas, comanda todo o nosso interior, brilhantemente, diga-se de passagem, que acreditou em todo esse projeto que, ano passado, né, quando a gente tava lá conversando e tudo, foi lançado e ele se realizou agora em 2008. Ela não pôde estar presente no nosso evento, tava ruim, essa gripe que pega todo mundo, que me pegou também, que eu tô mais ou menos, ok? Não pôde estar presente, a Juliana Torres foi lá e representou a Porto Seguro, brilhantemente, diga-se de passagem, viu, Juliana? Mas quero aqui mandar o meu grande abraço pra Eva e dizer que tudo isso foi feito com muito carinho, viu, Eva? E eu tô sempre muito honrado e orgulhoso de poder levar o nome da Porto Seguro, fazer toda a divulgação da Porto Seguro pra todo esse interior que a gente atinge aqui com a nossa área de abrangência, ok? Gente, fica aqui, então, o meu agradecimento a todos, espero que você aí em casa tenha gostado do nosso programa, do nosso torneio de golfe. Venha aí em agosto, se Deus quiser, a segunda etapa do circuito, ok? E vocês vão conferir tudo isso mais pra frente, mas por enquanto é só. Mas, meu amigo, domingo que vem tem muito mais Popstation pra vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Popstation, oferecimento, Porto Seguro, apoio, Macnides Propaganda e Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo de Campinas. E aí